Ruma um novo espaço eu vou Possecado pelo poder que eu carrego Em minhas mãos posso ser capaz de sorrir Em meio a todo esse caos Pois nunca estou satisfeito Você cairá, mas se acreditar Antes mesmo de tocar o chão você vai roubar As asas vão se abrir e vão te levar Para um novo céu você vai ver Você precisa derrubar as portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar a força que você vai despertar Seu cabecer se tornará um resplendor de aura azul Isso é Dragon Ball Super Barreiras não vão segurar um resplendor de aura azul Mas o sonho mostra então o que conquistou O fogo que tanto guardou Nunca esteja satisfeito Concentre sua fé Em suas próprias mãos E carregue um Kamehameha Vamos Superve o temor Você é um lutador Os limites não vão te vencer E quando menos esperar Ele irá se levantar Mas vai cair Mais uma vez